Vejamos o que aconteceu durante a semana. Bate com a cabeça no chão e fica quase desmaiado. Mas momentos depois, aí vem ele a sair do túnel, a entrar em campo e a receber uma ovação tremenda de parte do seu público. Mais tarde, tomando nas mãos a resolução do jogo, a penetrar e a marcar de costas para o sexto. Fabuloso o Larry Bird. Na segunda-feira, parece que Charles Bartley não está satisfeito com Stacy King. Mas é Michael Jordan que, com lançamentos como estes, mata os seus adversários. Terça-feira, em Portland, Cliff Robinson. Um jogador a comandar uma banda, mas a comandar também estes fabulosos afundantes. Quarta-feira, a noite das 100 estrelas. Mas a estrela maior é Tim Hardaway, que faz tudo e marca aqui um sexto incrível, dando uma vitória final, ajudado por Chris Mullin com 41 pontos. Vitória para Golden State. Quinta-feira, Car Malone, o carteiro. Mas a não conseguir parar este lançamento de Terry Porter, que dá vitória a Portland. Em Boston, um dia final para uma ave, para o Larry Bird será. Mas o Larry Bird está ainda em condições de marcar triplos como estes. Tchau.